Rapaziada, quer aprender a ganhar dinheiro com o podcast aí, fazer um lucrinho? Como é que faz, rapaziada? É só acessar o link que tá na descrição, tá ensinando tudinho pra vocês, ó, vai lucrar bem no teu bolso aí, valeu? De chave na Cidade Maravilhosa, onde venceu o bolsonarismo será histórico, juntos somos ainda melhor. É, mas a gente tem que avisar ele que a eleição não é só no estado, não, não é pra prefeito não, a eleição é pro estado, é pra governador do estado. A virada na Cidade Maravilhosa? É a cara dele, exatamente, ele não entende isso. Não, isso que eu tô falando, tipo assim, eles estavam nesse evento, os três, pô. Não, não. Não, os três que eu falo assim, André, Freixo e Lula, né? Ah, tá, sim. Nesse evento... O Molon foi lá, deu uma bicada lá, uma piruada e vazou, quando o Lula, Freixo e o André chegaram, ele já não tava mais no palanque. Teve até uma briga, né? Pelo menos que saiu na mídia, teve uma briga de seguidores do André, do Molon. É, ali no Amarelinho, né? É. Mas enfim, eu entendi o que você quis dizer, né? De repente era um extremo de dois lados, então deveria juntar força, né? Você vai votar em quem, Lucas? Você tá falando demais, você vai votar em quem, velho? Eu não voto em nenhum dos dois. E em presidente, você vai votar em quem? Nenhum dos dois. Quem estão os dois que você não vai votar? Nem Bolson, nem Lula. Tá sacanagem. Ah, que é Ciro Gomes, pô. Porra, tá que sacanagem, pô. Que isso? Ciro Gomes aqui. Sérgio. Já vai, já? Já vai, depois dessa, pô. Quase, é. Que isso? Cara, aí, Zé, bate-papo, Zé. Que isso? Vai, bate-papo. O cara falou que vai votar em Ciro Gomes, a bicho pegando. É a melhor opção hoje. Vai mudar o... Hein? Hein? Ciro Gomes, o dia. Ciro Gomes. Ciro Gomes é a melhor opção, sem dúvida. Que isso? Que isso? Esse corte está muito bom. Esse corte ficou muito bom, galera. Vocês estão de sacanagem. É uma brincadeira de verdade, tchau. Brincadeira. Então, de sacanagem, vamos lá. Pra frente nacional, não tem dúvida, né? É, vamos lá. Não tem... É só Lula ou Bolsonaro, pô. É, ou é bolsonarismo ou é o petismo. Não é só igual a indecisão que tá aqui a nível estadual. Não tem dúvida, né?